Tem festa aí, Fabiola! Engole com pet! E hoje tem mais festa! Hoje tem mais festa, hein? Não faz isso com meu cabelo, com teu cabelo ruim. Ô gente, pera aí um pouquinho. E hoje tem mais festa porque hoje tem a estreia, vou explicar antes o quadro rapidinho, é a pimenta da Fabiola. Tem as novidades, tem as atrações, bomba, tudo mais! Tem a pimenta da Fabiola. Coloca, por favor, na tela a pimenta da Fabiola. Olha só, você vai participar em casa desse teste. Quem é? Tá vendo embaixo? Aqui embaixo, ó. Quem é o ator que está tendo problemas sérios com uma colega? Então é a pimenta da Fabiola. Você sabe quem é esse ator? Ele é famoso? Hã? Olha lá, eu tenho algumas dicas. Faz novela? Pergunta. Loiro ou moreno? Sabe cantar? Atua faz tempo? Namora com alguma famosa? Daqui a pouco a Fabiola vai responder essas perguntinhas ao longo da participação dela aqui com a gente. Vai respondendo uma por uma. Eu adorei que a pimenta mexe. A pimenta mexe. É essa? E olha, nessa pimentinha vai aparecer quem é o famoso. Ele é famoso mesmo? Ele é. Ele tem uma namorada mais famosa do que ele e está tendo problema na novela lá. Mas ele já está ficando bem famoso. Olha aí. Daqui a pouco a gente revela. Essa que incomodou ele lá, que humilhou o cara na novela, é bem famosa. Ê, Fabiola! Ela é venenosa, minha gente! Ela está com a gente! Vem pra cá! Seguinte, blog dela, r7.com. Você entra lá, você fica sabendo de tudo. Vamos para a primeira de hoje. Vamos lá. Agora é a hora da venenosa. A Fabiola Hypert tem detalhes picantes da vida das celebridades. E o primeiro assunto de hoje é sobre o casamento de Ariane Stenkov com o Beto Malfacini. O que história é essa? Ariane é aquela loira bonita que era ex-paniquete, fez fazenda. Sei. E ela e o Beto se conheceram na fazenda, começaram a namorar. Você lembra aquele? Lembro. Ele lobia o suvaco peludo dela. Ah, Fabiola! É verdade. Ela teve até foto disso na época. A gente publicou lá no i7. E os dois vão se casar. Vão se casar em outubro na praia. Certo. Lá no Espírito Santo. Aí fiquei pensando, é mais fácil se casar na praia. Quem não precisa alugar salão fica mais barato, né? Aí é isso, vão se casar. Quem casa na praia não aluga salão? Fica mais barato, né? Sai mais barato alugar casa na praia. Por que eu não pensei nisso antes, hein? Tô pagando até hoje a minha festa de casamento. É caro, né, casamento. Mais fácil se casar na praia, gente. Uma boa ideia, viu? Vamos lá, vamos lá. Vamos para a próxima. Pera, porque eu tô sentindo falta sabe de quem? É a Judite. É a Judite. Cadê a Judite? Ah, ela tá com frio. Ah, ela tava com frio. Olha aí, tá com frio. Seguinte. Eu achei que eu ia dizer mentira na cara, coitada. Judite, você tá com frio, presta atenção. Eu não vou nem enxergar. Um comprador que estiver interessado em visitar o sítio da Ana Paula Arósio, no interior de São Paulo. Fabiola, o que precisa fazer? Se eu quiser ir lá comprar o sítio dela, o que eu preciso fazer? Você precisa ter autorização da advogada dela com RG, CPF, tudo direitinho. Porque o que tá indo de curioso lá, depois que ela anunciou que vai vender o sítio, ela proibiu, coloque fotos do sítio também, fotos da casa. O que tá indo de curioso, jornalista, todo mundo lá atrás pra tentar pegar a notícia, né, dessa história aí, da venda desse sítio, não tá escrito. Então, o pessoal tá, tem que mostrar RG, CPF e ter autorização da advogada dela. Ela vai checar pra ver se é verdade mesmo o que tá querendo comprar. E os dois, ela e o marido foram morar na Europa, parece, estão dizendo que é em Londres. Ela ainda não tá querendo falar pra onde, mas é isso. Vamos lá. Olha, seguinte, vem cá, tem mais quentinhas. Você tá hoje, hein? Ela tá sempre bonita. Hoje, o Lombardi, a gente esqueceu, o Lombardi deu o truque da carteira, hoje não pagou o almoço. Amanhã você, eu busquei a carteira. Ó, eu que acabei pagando, viu? Ó, seguinte, gente, Pimenta da Fabiola tá aqui, você tá vendo aqui, ó, aqui, ó, isso, Pimenta da Fabiola. Vamos pra primeira dica, primeira dica. Quem é você? Quem é o ator que está tendo problemas sérios com uma colega? A primeira dica, ele faz novela ou não? Mostra pra gente. Como é que essa pessoa faz novela agora e está rolando um preconceito contra ele porque ele é novato. Então ele faz novela? Faz novela. Então a primeira dica já está aberta, ele faz novela. Vai pensando em casa, quem é? É um ator famoso, está tendo problemas sérios com uma colega. E faz novela também? Faz com ele e ela humilhou. Ela humilhou? Humilhou. Não, 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 não. Fala um negócio que eu vou contar depois. Para, para, Fabiola, calma, desculpa, gritei com você. Fabiola, daqui a pouco a gente dá outra dica. Como é que o Caio Castro atendeu as fãs que foram em uma feira de material escolar? Não sei, olha, eu acho que ele tá achando que ele é um tigre. Porque ele tá atrás da grade, olha lá. Ele fez que ele é um leão. Ele ficou atrás da grade. Olha lá, não deixou ninguém entrar. Só quem tinha credencial ali conseguiu entrar. Poucas pessoas, mas ele atendeu o pessoal ali atrás das grades para não ter muito contato. Às vezes eles não gostam que encoste muito neles, né? Isso, olha, essa daí foi privilegiada. Conseguiu entrar. Olha aí, olha aí, ó. Ó a Judite, ó. Ela não quer que encoste nela também, ó. Vamos lá. Ó a Judite, a Judite tá mascarada. Sabe o que eu fico puxando a língua dela? Eu puxo mesmo. É o homem de ferro aqui, a Judite. Não quer que ninguém encosta nela. Descurei, Judite. Vamos lá. Agora tá de cachecol. Vem pra cá, gente. Fala, vamos lá. Tem que segurar os dois aqui, é fogo, gente. Momento meigo na hora da Venenosa. Fabíola, nasceu essa manhã um gatinho. Que nome que a Tata Werneck deu pra esse gatinho? É o nome de um ator. Eu acho que o gato parece mesmo um ator. Parece? Ela chamou de Jonas Bloch, ela. Jonas Bloch? Agora quer ver o Jonas Bloch? Jonas Bloch? É um ator que parece esse gato ali. Eu sei, o Jonas Bloch. Vê, ó. Ó lá, ele é meio... Ele é da cor... Ele é amarelo igual o gato, ó lá. Foi legal, foi legal. Você não gostou, Judite? Não gostou. Por que o Judite não gostou? A Tata Werneck aí deu o nome de Jonas Bloch pro gatinho. Não gostou. Legal. Vamos lá. Pimentinha da Fabíola. Quem é o ator que está tendo problemas sérios com uma colega? A primeira dica, ela já revelou. Faz novela. Vamos abrir a segunda agora? Você acha que é loiro ou moreno? Hã? Fala aqui pra mim. Ah, não sei. Vamos ver. Ele é loiro ou ele é moreno? Moreno. Moreno. Moreno alto? Moreno alto. Bonito e sensual? Bonito e sensual. Ô, Fabíola, segura ela. E é mesmo? É? É. Daqui a pouco, então, ela revela quem é. Aí em casa, você já sabe quem é. Continue mandando as suas fotinhas dos seus animais de estimação, porque a gente vai fazer uma galeria lá no r7.com, tá bom? Seguinte. Rutinu, essa aí é o que eu vou falar. Fala. Quero que você adivinhe quem é esse ator que a gente vai colocar aí. Ah, uma fotinha pra adivinhar? Coloca aí quem é o ator. Vamos ver. Quem será? Quem é esse ator? Quem você acha que é? É brasileiro? É. Não faço ideia. Tá irreconhecível, mas ele é famoso. Quem é você? Não sei quem é. Quem é? Eu vou falar pra Judite Latico. Fala pra mim. Fala, Judite. Fala, Judite. Quem é esse ator? É o Márcio Garcia. Márcio Garcia? É. Por que ele tá diferente? Põe aí de novo. Ela tá com cara de mal, né? Nossa. O que ele fez aí? Bad boy. Ah, ele ficou careca aí. E aí ele ficou com aquela cara ali, com cara de mal. É pra alguma gravação? Pra algum trabalho? Não, ele tirou aí a foto. Olha, põe de novo a foto lá. Olha, você em casa, eu tenho certeza que você também não adivinha. Não, não, não. Peraí. É isso aí. É pra um novo personagem. Eu até ainda não quis dar detalhes do que é. É pra um perspeito, sabe? É pra um perspeito, entendi. Mas olha que cara de mal, não é? Não parece o Márcio Garcia. Ele tem cara de bonzinho. Márcio Garcia é um cara de gente boa. Ele é. É, gente boa. Seguinte. Fabiola, a Juliana Paz resolveu tirar uns dias de férias. Por onde ela anda? Onde ela foi passear? Essa história tá estranha. É o seguinte. Tá estranha? Ela tinha dito que ia passar a lua de segunda lua de mel com o marido na Europa. E ela fez tudo dentro de Brasil, aquele promoter lá do Rio. E ele postou fotos, né? Ele postou e ele postou também uma foto muito engraçada, que eu achei um pouco de ostentação isso. Desculpa, mas ele postou uma foto de uma conta que eles gastaram no restaurante de 700 euros. Eu acho que não precisa, né? Ficar mostrando o valor da conta. E outra coisa, enquanto o irmão dela tá preso, continua preso lá, por causa daquele problema que a gente falou, que brigou lá, arrumou confusão num motel, ela tá lá viajando, mostrando... O irmão dela foi preso, continua preso e ela tá na Europa. Eu vi ela ali na Torre Eiffel, no Arco do Triunfo. E o marido aparece na foto ou só o dele no Brasil? O marido não foi, é estranha essa Lua de Mel, o marido não foi. Então quer dizer, não teve Lua de Mel, ela foi viajar com o amigo. Ei, Fabíola! Isso aí é o que aconteceu aí, vamos apurar. Seguinte, terceira dica da pimentinha da Fabíola, só assuntos picantes hoje, minha gente. Quem é o ator... Quem é o ator que está tendo problemas sérios com uma colega? Para, não fala isso agora. Ele faz novela, é moreno. Ele sabe cantar? Canta, viu? Canta? Canta, canta. Ele na verdade começou como cantor. Ele também é cantor. Quem é você? Quem é o cantor? Hã? Ele faz novela, é moreno, também é cantor. Daqui a pouco ela revela quem é. Vamos falar do Elano. Jogador famoso de futebol, seleção brasileira, Santos, Flamengo, Grêmio, resolveu falar da paixão fulminante que ele viveu com Nívia Stelman. Atenção, é uma bomba! Põe bomba aí! Isso aí foi bafo na época. O jogador ficou traumatizado. O que ele falou, Elano? Ele falou para um canal aí de esporte o seguinte, que ele sofreu sérias consequências pelo romance dele com o namoro, né? Foi um namoro, foi uma paixão dos dois com a Nívia Stelman, que ele colhe os frutos negativos até hoje. Porque na época ele era casado, acabou separando, depois voltou. E assim, eu lembro que eu publiquei aqui no meu blog no R7 na época, que ele pulou o muro da casa da Nívia Stelman, foi o maior barraco. E depois ela começou a contar para todo mundo que ele mandou fotos íntimas para o celular dela. Eles acabaram no maior barraco, viu? Mas assim, eu vou te falar, pelo que eu apurei na época, ele que não agiu muito legal com a Nívia não, viu? Deu umas puladas de cedo com a mulher, com a Nívia também ele não foi fiel. Agora ele tá bem com a mulher, voltou, tá de boa. Tá de boa, é. Com a família lá, tomara que fique bem, né? Tá aí, ele deu essa entrevista. Aí, se morder a língua morre! E ele falou sobre o caso dele com a Nívia Stelman. Olha, a Bruna Marquezine começou a gravar o filme nos Estados Unidos. E os especialistas que cobrem cinema estão falando que ela está caindo... Não, não é que eu fale da Bruna. Vou falar essa Bruna sim. Vou falar, vem pra cá. Vou falar sim, vou falar, eu preciso falar. Pera aí, pera aí. Preciso falar. A Bruna Marquezine tá caindo numa roubada gravando esse filme nos Estados Unidos? Por quê? Eu estou dizendo que sim, que é o seguinte, esse produtor aí, que chamou a Bruna pra fazer o filme, ele só faz filme com atores decadentes de Hollywood. Isso saiu, essa notícia saiu num site. E nem pra cinema, costuma aí, os filmes dele já é, vai direto pra gravado em DVD. E ele também usou, ele pega o pessoal lá, decadente de Hollywood, ele já usou Márcio Garcia e Juliana Paz nos filmes dele. Nunca deram certo. Tomara que com a Bruna dê, mas não pode ser que seja uma roubada aí, e essa história da Bruna em Hollywood. Vamos ver o que vai dar. Vamos aguardar, vamos aguardar. Legal, olha, atenção, mais uma diquinha. Ele atua faz tempo? É a pimenta da Fabiola hoje. Quem é o ator que está tendo problemas sérios com uma colega? Ele faz novela, é moreno também, é cantor, ele é famoso. A colega que ele teve problemas é famosa também? Ela é muito famosa. Ela é muito famosa. E ela foi bem desagradável com ele, não foi legal falar com ele. Perguntinha, ele atua faz tempo? Não, não, está se engrenando agora aí na carreira de ator. Eu não sei quem é, você acredita, gente? Eu não sei quem é, estou pensando aqui. A namorada dele é muito famosa. A namorada dele é famosa? E essa atriz aí que brigou com ele lá nos bastidores também é bem famosa. Olha, peraí, ele atua há pouco tempo, também é cantor, é moreno, faz novela. Bom, daqui a pouco, porque a Fabiola tem mais. Vamos lá, a Cher, lembra da Cher? Musa dos anos 60, você lembra? Como que dançava a Cher? Dança aqui, olha. Olha aí, olha. A Cher, musa dos anos 60, 70, diz que não se olha mais no espelho. Por quê? Ah, se ela estivesse assim ainda, ela ia olhar. É, mas ela não está, né? Não, mas eu não acho que ela está feia, não. Ela está... É doida, ela é da cabeça dela. Desculpa, porque ela até que está bem com 68 anos. Essa foto aí já é menos favorecida, dá uma olhada. Aí ela, eu não sei o que ela pôs ali no rosto, mas ela não se olha mais no espelho. O pessoal coloca tanta coisa na cara, né, Fabiola? Muita coisa começa a ficar assim. Tem uma famosa que eu fiz hoje, amanhã eu vou tentar pegar a foto dela e mostrar aqui. Porque ela está com a cara, com o rosto infelizmente todo deformado. Tanta coisa que elas aplicam. Não, não é. Vem aí. Fabiola, vem cá, seguinte, seguinte. Não é essa. Seguinte, última dica. Ela faz... Ele faz novela, é moreno, também é cantor, atua há pouco tempo. Quem é o ator que está tendo problemas sérios com uma colega? E ele namora uma famosa? Namora? Muito, uma muito famosa. E a outra virou pra ele e falou assim, senta só, tá aqui porque sua namorada é famosa. Olha isso. É a pimenta da Fabiola, faz novela, é moreno, também é cantor, atua há pouco tempo. A gente quer saber o nome. A namorada é famosa. Quem é o ator, Fabiola? É o Juno Andrade. Juno? O Juno Andrade, aquele bonitão, que está namorando a Xuxa. A Julia Graham está contorcionando com ele direto na novela Buggy Ugi. Virou, apontou o dedo na cara dele e falou, você é um péssimo ator, você só está aqui porque você é namorado da Xuxa. O cara é super gente boa. Realmente, ele está começando agora. Ele ainda não é um bom ator. Janikini era ruim. Hoje em dia, a gente pode dizer que o Janikini está muito bom. Perto do que ele é. E ele é do bem, o Juno Andrade? Ele é super do bem. O cara ficou todo sem graça. Não precisava dessa agressividade toda, porque o cara é legal. Está se esforçando, está procurando o espaço dele aí, numa boa. Vocês gostaram, gente, da pimenta da Fabiola? Amanhã tem mais. É o Juno, namorada da Xuxa. Beijo para a Xuxa. A Xuxa é uma figura incrível. Está namorando o Juno. Está super bem com ele. E eu ouvi falar que ele é muito gente boa também. O Juno, sucesso para ele. É verdade. E Julia Graham não faz isso, né? Todo mundo tem que começar uma hora. Isso tem preconceito. Preconceito. Isso é legal. Isso é legal.